Oi minha gente querida Oi minha gente querida Estamos aqui porque resolvemos fazer uma FESTA Estamos aproveitando O dia de hoje que é dia de festa mesmo Que é o aniversário de casamento da mamãe e do papai Nós estamos fazendo 11 anos de casados FESTA DO PAPAI E DA MAMÃE 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 Quem quer comer um bolo de chocolate gostoso? Quem quer comer um tosinho? Quem quer cantar parabéns pro papai e pra mamãe? Então levanta a mão e fala Tchutchuê 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 Então é isso. Simbora pra cozinha. Quem quer ajudar a fazer o bolo? Eu! De lado. De ladinho. O que é isso, Lolo? Ovo. Um ovo. A Lolo agora vai quebrar o ovo. Na sequência, a Rafaela vai quebrar o outro. Você bate aqui na pontinha, ó. Bate o ovo aqui. Isso. Mais forte. Pode bater mais forte. Mais forte, vai. Mais forte. Isso aí, ó. Isso, vai quebrar. Pronto. Agora você tem que furar aqui e colocar o líquido aqui com as duas mãos. Com as duas mãos. Com as duas. Usa o outro lado também. Aí você abre assim, ó. Abre. Tá difícil de abrir. Tira. Põe sua mão aqui pra você me ajudar. Isso. O meu. Gostou? A Rafa, com dois anos, já quebrava o ovo. A Rafa, com dois anos, já quebrava o ovo. Espera aí, espera aí. Deixa eu cheirar. Agora, ó. A Rafa tá quebrando o outro. Não, era pra pôr no copo. Porque se esse tivesse estragado, aí a gente não ia usar, entendeu? Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ó a cozinha, a raiz. Cozinha a raiz, é isso mesmo. Mas a gente sempre quebra dentro de um copo diferente, pra gente poder sentir o cheiro antes, pra ver se o ovo não tá podre, entendeu? Porque se o ovo tiver podre, ele estraga a receita, entendeu? Por isso. O outro ovo que já tá lá, já teria estragado. É, aí teria que jogar. Tudo isso? Tudo isso. Pode pôr. É. Beleza. E a Rafaela vai colocar o churrasco. Eu posso misturar? É no fim, filha, quando acrescentar todos os ingredientes. A Rafa está colocando cacau em pó, né, Rafa? Uhum. Gente, esse bolo tá saindo da cabeça do Rafael, então não vai ter receita, não. É. Bem, foram dois ovos, uma xícara cheia de farinha de amêndoa. Meia xícara de cacau. A Rafaela vai colocar açúcar. Meia xícara de açúcar. Mascavo. Mascavo. Tá fazendo um gozinho. Só um segundo. Agora entra o leite, que o papai tá dissolvendo, porque é leite em pó, é molico, né? Sem lactose. É. Mas, gente, é só porque é o que a gente costuma usar. Mas hoje, esse bolo vai tá bem gostosão, porque a mamãe vai fazer brigadeiro pra colocar por cima. Vai, vira, 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 vira. Então vai, vai, isso. Vira tudo, vira tudo. A Heloísa vai colocar o óleo de coco. E o papai já vai ligar aqui o forno pra praia aquecer. Ele tá com o que? Todinho. Agora, tudo aí. Agora vai misturar tudo. Porque aqui não tem essa de misturar seco, depois molhado não, né, amor? Não. Vai tudo assim. Deixa pros chefes de gastronomia ensinar isso. Essa receita aqui é receita raiz, né? Nutelagem não. Meu Deus, é um ovo. Viu só? É um ovo. Posso misturar? Peraí. Nossa. Você deve acabar e vai chupar. Aí você pode deixar. Você vai chupar, mamãe, pra não acabar. Assim, parar. Pronto. Agora a Rafaela vai mexer um pouco e depois a Heloísa. Enquanto a Rafaela vai mexendo, a Heloísa vai acrescentar o coco ralado pra mim. Tá bom? Tá. Segura assim. Vai tudo? Não, não vai tudo não. Você vai colocando e eu vou falar uma hora assim pra você parar, tá? Então você vai despejando de pouquinho em pouquinho. Vai. Vem aí. Vai. Espera um pouquinho, Rafa. Deixa ela... Isso, espera. Pode pôr mais. Um pouquinho. Não, pode pôr mais. Agora espera um pouco. Adiciona mais. Coquinho. Isso. Tá bom. Agora chega de coquinho. Movimento, sempre assim. Não precisa fazer com velocidade. O negócio é força. Isso. Vai. Força. Isso. Pode ir raspando. Pode ir passando. Não, não, não. Aqui, ó. Aqui, aqui. É nesse daqui. Pra massa que tá aqui cair ali, entendeu? Não pode sujar. Não pode sujar o meio. É só onde tá a massa. Não pode cair no meio ali. Tá bom? Eis o bolo. Deu uma quebrada aqui, né? Colou. E também ficou pequeno porque a massa é pouca, né? A massa é super... Você vê que é só uma xícara de farinha de amêndoa. São duas, enfim. É uma massa menor mesmo. É. Aí, olha o que tem aqui. Tchau, tchau. Brigadeiro. Opa. Virou. Foi mal. Bem, se o bolo estiver ruim, dá pra comer a cobertura de boíssima. Não é? Vem cá ver o bolo. Bolo pronto. Cadê ela, Lolo? Lolo, olha o bolo. É, cuidado. Eu tô aqui. Tá, eu tô. Olha o bolo, Lolo. Isso. Tem. Tem. Sim. E hoje vai ter até granulado, ó. Não vou por muito não, tá bom? Tá. Só pra dar uma enfeitada. E parabéns pra você, nessa lata querida. Muitos felicitados, muitos anos de vida. Viva papai e mamãe. Viva o esqui. Viva. Mãe, pode ir. Quantos anos de papai e mamãe estão fazendo? Não sei. Onze. Onze. Cantamos parabéns, ó. Docinhos profissos nós temos aí, ó. Delícia, hein? E o primeiro pedaço do bolo vai pra... Esse. Mamãe. Esse é o da mamãe. Esse. Vocês falam que a primeira é a da mamãe. É o quê? É a esposa. Isso. Não tá bonito? Ó, que lindo. Tá bonito. Esse é meu. Esse é da... Agora é da Eloísa. Da Eloísa. Que delícia. Eu vou puder, tá? Tá. Você vai provar. Vamos ver se o bolo de vocês tá bom? Hum, delicioso. Gente querida, e pra fechar esse dia festivo... Não tá mais chovendo? Não. Churrasco. Um bom chimarrão. E eu falo, gente querida. Oi. Não vai quebrar, deve comigo. Não, não, não. Deixa que a mamãe leva. Não corre, não corre. Não corre. Quando a gente sentar ali, eu te dou. E aí, a gente tá fazendo um churrasquinho pra fechar a noite. Um churrasquinho simples, só de coração e linguiça. Ó, linguiça e um pãozinho que o Rafa tá segurando. Ó, é o que a gente tá comendo. Um pãozinho que o Rafa esquentou com maionese, barbecue e a linguiça. Exatamente. Os meninos estão... E coração. É, tem coração também, né? Pra quem quer. E pão. E carne. E croissant. Gostoso? E bota aqui. Gostoso? Uhum. Delícia, né? Uhum. Fique. Um beijinho. Um beijinho. O que é isso? E aí,polito.